Tudo bem, dois trevinhos, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, gente, eu vim fazer... Bom, gente, no vídeo de hoje, eu vim fazer... Na verdade, fazer não, né? Vim hoje colorir roupinha, coisinha de Paper Duque, né? Que eu vim até ir fazer. Na verdade, tá complicado pra falar. Coisinha de Paper Duque que eu fiz. É, enfim, roupinha de Paper Duque que eu fiz. Mas, em dia, já vai deixando seu like e apertando as notificações pra não perder nenhum vídeo nosso. Também se inscreve aí no canal pra ajudar a gente a bater logo 15k. Mas, então, bora lá. Bom, gente, ó, tem isso daqui, olha. Tem a máscara, né? A caixinha da máscara, isso, assim. Essa roupinha aqui e essa. Essas coisinhas outras. E, gente, olha aqui. Essas roupinhas aqui, eu peguei de inspiração de roupinha do Toca Life, entendeu? Porque, sei lá, gente. Toca Life tem muita roupinha bonitinha. Então, eu recomendo muito. Também no gacha também tem bastante. Então, bora lá. Bom, gente, eu vou começar pintando essas coisas aqui, né? Então, bora lá. Gente, eu vou pintar, eu acho que umas quatro com vocês, gente. Só pra, só pra, só pra, de não ficar tão longo, tá bom, gente? Então, bora lá. Bom, gente. Gente, eu tô pensando, eu vou pintar, né? A... Algumas coisinhas, né? Que vão ser verdes dessa caixa aqui, gente. Gente, eu vou pintar algumas, algumas coisinhas aqui. Então, bora lá. Bom, gente, vou tentar aproximar mais a câmera e lá, pra ficar melhor, sabe, gente? Bom, gente, o primeiro que eu vou pintar, que eu tô mais ansioso, é essa roupinha aqui. Gente, porque a inspiração... Não é meio... É... Fizer essa roupinha aí do Toca Life. No Toca Life, não. Porque não tá disponível no Toca Life, porque não tem. Eu pesquisei no Google, onde aí apareceu isso. Tipo, você escreve, tipo, roupinha de gacha, roupinha de... De... De Toca Life, ou... Ou roupinha de Paper Duque. Daí vai aparecer muitas ideias aí. E, bom, gente. Então, bora lá, né? Bom, gente. Eu tô vendo aqui... Eu... Tipo, eu vou pintar de uma coisa que eu gosto bastante. Que é essa daqui. Gente, essa daqui, ó. Aqui, olha. É super bonita a cor. Deixa eu tentar colocar. Aí. É super bonitinha. Então, vamos pintar. Ó, gente. Eu vou... Pintando, né, gente? Com vocês. E... Gente! É... Eu vou pintar com umas roupinhas. E... Então, bora lá. Gente, eu tô recebada. Então, eu não sei o que tá acontecendo. Tipo, eu tô o dia inteiro. Bora lá, bora lá, bora lá. Dois dices da sua. Bom, gente. Gente, hoje eu tô bugada, travada, sei lá. Bom, gente. Ó, não é cinza, jaqueta, mas sei lá. Vou misturar cores com cores. Até vira meio que um azulzinho, sabe? Não é cinza. Então, eu vou misturar cores com cores. Até virar isso. E... Então, né? Então... Bora lá. Agora que eu vi que não era pra pintar as bolinhas. Ah, mas tudo bem, né, gente? Nem aparece muito. Mas... Enfim. Gente, lembrando daqui que eu expira... Eu vou tentar deixar aí uma fotinha aí, gente. Dessa roupinha aqui. Da inspiração, né? Na verdade, eu copiei essa roupinha que é onde eu vi. Então, eu vou deixar aí uma fotinha. Aí. E... Gente, se vai, eu estou muito estranho. Ó. Gente, esse daqui eu fiz assim. Esse é o que nem era. Era, se vai, era uma meia calça de cima, gente. Eu não fiz. A gente ficou meio feio, tá bom? Ai, gente. Bora lá. Vamos. Agora, gente. E, bom, gente. Eu vou pintar essa roupinha aqui inteira e já volto com vocês. Gente, terminei e ficou assim. Gente, eu pintei algumas coisas cores a mais, por exemplo. Daqui eu pintei esses dois, mas esses daqui. E, gente, eu vou pintar todo o resto, gente. Porque, ó, eu tenho esta de um negócio inteiro pra me pintar. Então, gente, eu vou pintar todo o resto e já volto com vocês. Gente, terminei. Eu não gostei muito de algumas cores, cores, né? Eu pinto essa daqui, olha. Ficou bem feia. Gente, mas enfim, né? Olha, tem essas aqui, tem um biquíni. Quer dizer, maior. Sei lá que isso daqui é maior, biquíni. É, tem esse daqui, que eu achei super fofinho. Tem a máscara e etc. Tem até esses biquíni aqui. Mas, gente, agora eu vou passar fita, né, gente? Em tudo. E até, gente, vocês já sabem, né? Que eu passo de fita em tudo. Que aqui é quanto atrás e quanto na frente. Assim, na frente. Então, gente, eu vou passar fita em tudo e já volto com vocês. Gente, terminei de passar fita em tudo, né? E agora eu vou recortar tudo isso, né? Então, bora lá. Gente, eu vou recortar tudo e já volto com vocês. Bom, gente. Ficou bem assim. Eu gostei bastante. Tipo, olha, ficou a máscara. Isso aqui eu acabei tudo. Ó, vai ter aqui, ó. Fica aqui dentro. E tem, é, ó. Tem essas coisinhas aqui. Tem um ovinho. Ó, deixa eu feitar. Tem um ovinho. Essa ovinha aqui perfeita. Essa ovinha aqui eu não gostei muito. Ficou muito feia. Essa daqui que eu gostei bastante. Ó, o negócio escrito pasta de dente. Uma iosinha. Gente, eu acho que ficou meio pequeno. Ah, ficou melhor do que nada, né? Essa roupinha aqui, gente, que eu tô apaixonada, gente. Apaixonada. Tipo, é perfeita. Muito linda. Uma toquinha de Natal. E essa daqui. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O que gostaram de deixar o like, a parceria e as notificações para ver o vídeo novo. É isso. Tchau.